Gente, vocês estão curtindo aí? Sim! Parece que eu não vejo vocês, mas eu tô sentindo que eu tô vendo. Olha, meu vídeo tá cheio, tá lotado de gente. Se chegar assim pertinho, eu vejo. Vocês estão curtindo? Sim! Olha, hein, não vai se aproveitar agora, só porque eu falei que eu não tô vendo vocês, vocês gritam sim, mas aí faz aquela cara tipo, sei, viu? Tô vendo tudo. Eu vou. Vê lá em casa, esse povo tudo, viu? A Elô é o nosso crush aqui, viu, gente? Do Rio, vocês não sabem, mas a Elô tem história pra contar. Gente, ela vai falar isso toda vez, tá? Você quer apresentar a banda gigante que tá aqui hoje? Já estamos apresentados, gente. Então vamos aproveitar, enquanto a Dani vai ver a gente aí. A gente agradecer muito aqui a abertura do espaço, elogiar aqui o projeto, que é admirável mesmo. E, como foi dito aqui logo no começo, criam na gente tudo isso como é moto de resistência. Não o nosso apenas, mas de todos os produtores das instituições, dos trabalhadores aqui reunidos. Tá todo mundo fazendo isso aqui. O menor que o que tá ficando rico é porque ele tá acreditando que tá sendo necessário mesmo. Então parabéns pra todo mundo aqui. E aquela coisa que a gente tem que falar, a gente não tem CD pra vender porque a gente acha que quando a gente faz CD ninguém compra porque é Spotify, essas coisas. Então, por favor, acessem essas retinhas sociais malditas. Ouça um disco, compartilhem, porque o que elas têm de interessante é o boca a boca, né? O boca a boca é virtual, você indica isso com os demais. E é isso que mantém o artista vivo e rodando, tá? Então, por favor, acompanhem-nos. Vocês viram o que eu falo bonito? Acompanhem-nos. Sou eu e eu falo. Acompanha-nos lá. Curte-nos lá no Facebook, Instagram, as manas, as minas. Bora. 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 Se sonha de lá na Zona Leste de São Paulo, ou melhor, Zona Leste vinha de São Paulo. Minha quebrada. Acompanha-nos. 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 Era rico de James, hoje é casa de Brown. Sempre tomou o beijó, causa da simonal. E sempre teve espaço, pra quem sabe chegar. E sempre foi correria, pra quem quis arrumar. Rua 10, família, entre José e Marias. Quando a mairene vai chegar, tem que assubiar quem tá na esquina. A festa acabou, quando ela tem que brilhar, em sintonia, com a louça lavada, tão arrumada, e com os azulejos da cozinha. Ui, se igual lá. Com a mairene era zica, sem papo nem conversa, preto pra ela, tinha que estar no spring, metendo uma presa, manja. Se o joelho tava cinza, metia lá no cuspe, pra esconder. Tava cansado de ouvir, que preto era sujo, que chegava mal, e que era muito difícil ouvir eles acontecer. A chegada era tudo, fit e forte, de chinelo e cinta, pá, a espada de São Jorge. Mas até a festa, copiando com o que o sul de São Paulo, que ela ia nos bailes, assim. Xe, mami xe, xe, mami xe, mami xe, mami xe, várias histórias, várias ficas, várias lembranças. Uma até sempre foi o palco, umas minhas histórias de criança, toda descabelada, tirando de dedo o pede, com uma bandeira cultural organizada pelas mulheres. Era Rua 9 contra Rua 10, quem perdia, pagava umas três garrafas de rubarina. Aí, mano, era só alegria. Passava o dia inteiro na rua, isso não voltava pra casa, de ventinha. E sem falar da festa junina, cada família ficava responsável por uma barraquinha. Era pião, bolinha de gude, bandeirinha, que vinha a manhã juntando os casais pra ensaiar a quadrilha. Era festa de tudo que é lado, vinha gente de tudo que é lado, era incanduva pra morar, colorado, e eu, pivete, só observando, quem realmente eram as mamas, e eram os manos. E aí, quando se fica assim, se ilustra, me companhia, alegria, um real, como a jogada, para os nossos companheiros, na medida da barraquinha. Sem falar também, naquelas festas, encontros, nostalgia, meu pai e meu tio reuniram os amigos na garagem pra ficar escutando essas músicas antigas. Foi aí que eu comecei a ouvir música, foi aí que eu comecei a entender música, a fazer música, música como militância, música como trabalho, como resistência, como resistência, música que eu tenho como a minha saudade. Era pedido de James, hoje é mais ou de igual, sempre tomou bem jovem, calou sua dança e monaral, mas uma vez, senti um passo, pra quem sabe chegar, e sempre foi correria, pra quem quis arrumar. Era pedido de James, hoje é mais ou de igual, sempre tomou bem jovem, calou sua dança e monaral, e sempre teve espaço, pro exagero, e sempre foi correria, pra quem quis arrumar. Hoje é mais ou de igual, hoje é mais ou de igual, sempre tomou bem jovem, calou sua dança e monaral, e sempre teve espaço, pra quem sabe chegar, e sempre foi correria, pra quem quis arrumar. Senhoras e senhores, leu eis a paixão. o quê? ae 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 She, mami, she She, mami, she